Olha só, não perdi tempo pessoal e vim na Casa Rosa, Brechó, Café, Costura, Ateliê e Curso. Vamos mostrar aqui ó, já começamos aqui ó, com tudo pouco, com muita decor, com muita arte gente. Aqui olha só que fashion, decorzinhas, sapatos, araras, tudo organizadinho, parede, é assim que eu gosto gente, tudo decoradinho. Ó, que fashion, roupas também ó, artística, fantasias, qualquer peça, peça arara, por cinco, valores acessíveis. Hum, olha só, essa roça. Lindo, lindo, lindo né? Olha só, essa pomodazinha, cheia de fitas. Muito decoradinho aqui, Andreia, muito decorado, Andreia aqui. Muito decorado, olha lá. Mais coisas, mais peças. All Star? Qual o número que é? É o seu número, não é? Não, é um número a mais. Quanto é? Deixa eu ver essas decorzinhas, é isso aqui que eu gosto. Ai, que lindo, é isso aqui que enche meus olhos de encanto. Olha só, porcelana, as louças, gente. Esses achadinhos que eu gosto de ver, sabia? É esses daqui que eu gosto de ver, ó, pra deixar brinquinhos, ó. Que fofo, né? Ó, olha só que fashion. Lindo, lindo. Olha esses quadrinhos. Ah, esse aqui pra colocar na cozinha, gente. Que fashion. Fashion, fashion. É um jogo, ó, esse quadro. Olha só que fofinho. Tudo muito fofo. Tudo aqui me encanta, gente. Essas louças porcelanas. Olha só, um revisteiro, ó, pra colocar revistas. 30. E eu vou confessar pra vocês que essa é uma das partes que mais eu gosto, tá? Essas partes das antiguidades. É as partes que eu mais gosto de guir. No brechó, uma das. Ó. Linda, linda, né? Linda aqui. Essas cinco xícaras e três pires tá no valor de 45 reais. Isso aqui é 10 cada, né? Mas é 45. Olha só. Que fashion. Aqui, ó. Essa outra parte, tá vendo? Top, né? Olha esse prato. Outra parte, pessoal. Como vocês estão vendo, ó. Tem até roupa de 3 reais o Pix. Vocês podem ver diversos valores, né? Tô mostrando pra vocês. Aqui, um básicozinho. Porque eu quero que vocês visitem. Tá vendo? Ó. Olha aqueles quadros, gente. De pássaros. Lindos, né? Lindos, lindos, lindos. Ó. Vou descer aqui na parte dos móveis, tá, pessoal? Olha só. A gente já pode ver essa cabine de telefone. Telefonezinho. Ó. Telefone. Alô. Tá bom. Deixa seu like, né? Se inscreva no canal. Combinado. Esses pratos, gente. É amadeirado, viu? De madeira. R$ 69,00. Olha esse relógio, gente. Que coisa mais fofa. Tá vendo? Vamos ver se tem o preço dele aqui. Deixa eu ver se tem o preço dele aqui embaixo. Tem, ó. R$ 149,00. Lindo, lindo, lindo. Amei. Esse relógio. Aqui, ó. Pedestal aqui. Amei. Tudo muito lindo. Olha esse quadro. Esse, ó. Olha só. Que espetáculo. Que espetacular, né, gente? Lindo, lindo. Aqui, ó. De novo, olha só. Que lugar de móveis usados. Antividades. Que lindo, lindíssimo. Ó, R$ 89,00. R$ 49,00. Lindo. Um mais lindo que o outro. Olha lá, ó. R$ 79,00. Outros pratos lindos, lindos. Ai, que espetáculo, gente. Lindo. Eu gostei desse aqui, ó. Amei. E essas xícaras, ó. Porcelanas pra café, pra chá. Olha essa penteadeira, gente. Já está vendida, ó. Essa mesinha. Que é uma escrivaninha. Ó. Lindo. Olha lá. Mastas. Estantes. Ó. E esses pratos aqui, maravilhosos. Um mais lindo que o outro, né? Lindo. 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 R$ 180,00. R$ 180,00. R$ 180,00. Olha lá, gente. Os valores. É mais a consultar lá, né? Aqui, ó. Que tem todos os valores específicos nessa estante, ó. Tá vendo? Que espetáculo, gente. Que espetáculo, gente. Olha esse jogo de chá. Olha aqui. Lindo, né? Que lindo, né? Baixelas. Baixelas. Tudo. Olha essa daqui. Olha essa escrivaninha. Ó. Cadê o valor dela? O valor dela está aqui, ó. R$ 4,201. Então, gente. Tá tudo muito lindo, certo? O negócio é vir pra conhecer esse brechó aqui, tá bom? Lindo, lindo, né? Gente, por Deus que eu achei que tivesse alguém aqui. É um boneco. De verdade. Meu Deus do céu. Olha esse espelho. R$ 580,00. Ui. Eu vi um certo susto. Não. Achou aí alguma coisa? Vamos olhar lá. Vamos ir pro segundo piso aqui. Segundo andar. Né? Essa aqui é o segundo andar, né? Vocês podem ver. Andressa e a Amanda aqui estão encantadas. O que que achou, Andressa? Mostra. Um jaquetão. Um jaquetão de 25. Vai levar. Aqui tá só um jaqueta. Leva ali mais diversidades. Aqui tem mais, ó. Olha esse chinelo, gente. Olha que legal. Mais coisas aqui, gente. Olha que legal. Olha, eu levaria todas essas antiguidades pra mim. Olha aqui, ó. Olha aqui, jaquetão, marrom. O vinho, é marrom ou vinho? Ele aqui é o marrom. É? Bonita. Eu amei. Você amou, né? Mais coisa, gente. Mais coisa. Ainda no segundo andar. Olha só. Mais peças que eu gosto. Pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. O que que eu achei? Barbie, meninas? Duas Barbies aqui, ó. 30 reais o valor delas. Aí, ó. Bolsinha de lápis. Aham. Bolsinha 10. Olha só. Essas antiguidades. Isso aqui que me pega. Ai, Jesus, me ajuda. Amandinha. Ai, Amanda, que fashion isso aqui. Gente, olha só esse barulhinho. Esse. Esse aqui também que eu vi. Ela vem dessa caixinha aqui dentro, ó. Que era de pozinho. As pessoas colocam brincos, joias aqui dentro. É essa. Olha aqui, tem outra também, ó. É que é porque ela não para agora. Que legal, gente. Que sensacional, ó. Essa. Ai, viajei na minha infância. Olha isso aqui, Brasil. Para tudo. O que que é isso aqui, ó. Uma leiteirinha. Uma leiteirinha. Que linda. Que espetáculo. Eu achei que ela fosse a tampa dela. E aqui é a varanda, né. Onde eles arrumam, né. As reformas e tal. A cozinha deles ali, aí. O quintalzinho. Olha que peça maravilhosa, gente. Ó. Maravilhosa, né, ó. O preço dela. Tá feita dele, né. Ó o macacão. Outro macacão. Tudo com preços de 39, 69. São macacões lindos, né. Olha esse aqui. Todo. Tá vendido. Decoradinho. Olha esse aqui, Ju. Social, ó. Olha que bonitinho, mãe. Lindo. Olha aí, ó. Esse sobretudo, ó. Que lindo. Qual que é o valor e o tamanho, minha filha? Daí que eu não vi. Só vê por cima. Muito europeu, né. Esse sobretudo, ó. Ó. 250. Todo forrado também, né. Chique. Mais vestidos, ó. Quentinho. Agora pro... Pessoal, isso daqui foi o que a gente comprou, né. Na Casa das Rosas. No Brechó Casa das Rosas. Vou começar aqui com esse bulezinho. Olha que bonito que minha mãe comprou pra ela. Muito fofinho. Muito vintage, né. Achei fofinho também. Para de colocar leite aqui. Tivemos também... Que foi? 15 reais. É, muito difícil. Mamãe ficou com vontade de comprar um monte de coisa. Ah, eu também. Tinha lá. Ai, Amanda. Eu vou voltar lá outro dia. Para amanhã. Já vou voltar. Cadê esse aí? Tivemos esse pratinho aqui, gente. Olha só que lindo. Ele foi 8 reais para a gente guardar joias. Para mim, guardar anéis. Achei muito fofinho, gente. Fofo mesmo. Muito fofinho. Muito lindinha. E também uma jaqueta para minha irmã Andressa. Olha só o que achou daqui. Foi quanto, mãe? 25 reais. 25 reais. Olha só. Ela achou e lamenta aqui. Ela colocou e falou, mãe, a jaqueta que eu precisava. Não foi? É, foi isso mesmo. Muito bonito também que ficou no capa dela. E... Bom, pessoal. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, beijinho. Um like. Se inscreve no canal. Porque foi muito bom. E fiquem atentos. Porque logo próximo pode ser que saia, né? Mais vídeos de brechosa. A gente conhecendo. Tomando vários rumos de vários brechosa por aí. São Paulo, Guarulhos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e tchau, tchau. Tchau. Tchau.